Onde é o cabrinho? Samaria, que estuda o lateral! Cadê o Samaria? Aqui, Samaria! Aqui, Samaria! Aqui, aqui, aqui! 22 pontos, hein, presidente? Presidente, não conta a vitória, porque quem faz a estatística é o Avarim. Ele é em segundo lugar, com 100 pontos. O Guilherme está me ensinando a usar o microfone. Fala, Guilherme! Não, não estou falando nada. Não estou falando nada. Está filmando ou vai fotografar? Estou filmando. Em segundo lugar, com 100 pontos, Décio! Grande Décio! Aí, Décio, aí! Grande, grande Décio! Mais conhecido para o James Camp! Só porque ele cortou os cabelinhos, né? Deixa eu ver, não! Vamos lá, Landir! Em primeiro lugar! Espera aí! Sim! Olha! Também conhecido com a perninha, não! A perninha não é do meu tempo, 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 não é do meu tempo, não é do meu tempo! A perninha não é do meu tempo, 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 não é do meu tempo! Bem, é do meu tempo, que você está falando que é do meu tempo, não é do meu tempo. Vamos lá! O Guilherme conseguiu, meu amigo! Serviço de atividade pública, o troféu para frio 2019 està com este que vos fala! Olha só, outra vez, outra vez, vamos lá Aí, está vendo, está vendo, olha, olha a diferença, está vendo? Tio Dércio atenta ao seu microfone com o professor Guilherme, ele diz, ele, ele, ele diz, que é assim, para lá e para cá, vamos respeitar, né Tio Dércio? É isso daí Olha, olha a chiadeira, quando você fala alto, olha como é que ele faz, fala alto ali para ele ouvir Aí, está legal, aí, está bom Vamos lá, isso, vamos lá, vamos lá Ladinho, vai, vamos lá Ladinho Muito bem, se desce, obrigado Olha o negócio do lugar, se redimindo o outro Caceta Em primeiro lugar